O vendedor de Sira e a Campumbarro, elem lói no bairro PT, abandona a falta de mercado mandleuána, onde continua a falta de estrada pública, também o líder balo, mas suporta. O diretor da Operação Guarra Zestão Mercado, município de Dili, Arthur Henrique, e a Toli Hirak Nê, também mais que a autoridade município de Dili, e o que se Guarra Zestão município de Dili, organiza o vendedor de Sira e a Bahia Mercado mandleuána, mas que o vendedor de Sira a cumpre, onde continua a falta de estrada pública. A situação acontece, também o líder balo concorda com a atuação de Guarra Zestão município de Dili, hala o vendedor de Sira e a estrada nê. Também, em Guarra Zestão município de Dili, se ela hala uma ação de vendedor de Sira, ela obedece a lei e a ordem pública, onde continua a falta de espaço público, mas que se usa a lei, onde for sanção. A declaração, a lei, vendedores, ambulantes, Sira, não é, aproveita o imboate de declaração, não é, mas que Sira sai, toma, puxina, vai, onde 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 vai. E se vem, onde vai, em frente, derxa o verfugo de Dili, amém agora não agora, escuta, escuta, escuta lei. Decreto lei número 3, de 2024, primeira alteração, decreto de 1933,öglichou a violação coercitora do tratório do capitão de Dili. Então, amém, escuta de al Human 됐ão, agora. E agora nem foi imagim, vai no Betão. Não, não, não. A capitalista está aqui e a gente vai executar, Balo critica, Balo, de uma pele. Agora, o que acontece? Agora acontece, o engravamento do orbeás. E até que agora, a mesma forma de fazer a decisão, vamos acabar com o crime. Então a gente continua a dar serviço, mas a gente tem a aproximação dele. A aproximação de... o seca, a gente tem a aproximação. para a gente, como a gente vai continuar a manter a graça na falta. E a gente vai fazer medidas para viver isso, mas também vai aprender bem tudo. A gente vai fazer o mundo também, a gente vai executar a lei. Antes da equipa guardas da município de Dili, a lua atuação, onde estraga o vendedor necessário na área Campumbaro, também obedece a lei e a lei de ordem pública. Abraão Amaral, Zé Amém.